Música Oi, pessoal, e hoje eu venho com um vídeo de resenha de hidratação, tá? É... não é bem hidratação, é, hidratação. Bom, eu tô maluca. É que assim, eu vou usar essa ampola aqui da Avora, tá? É a Marroquine, tá bom? Argan ou hidratação e fortalecimento, tá? Enriquecido com óleo de argã. Ela é uma dose única, tá bom? Essa ampola aqui, tá, meninas? Vou fazer assim pra vocês verem direito. Acho que é assim, assim também, tá? Vou fazer assim, essa ampola aqui, tá? Que foi uma das ampolas que a minha gravidíssima, um beijo me afrou, a Jaque Costa mandou pra mim, tá? E eu não usei ainda. O tempo que a Jaque mandou pra mim, eu acho que eu só usei uma ampola, tá? Que eu vou fazer resenha pra vocês depois com ela. Eu usei uma, deixei uma, tá? E eu não usei ela ainda. Eu usei ela um pouquinho no cabelo de minha filha quando eu fiz hidratação. Bom, ela é dose única, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Vou tentar ler sem óculos, né? Bom, a fórmula é enriquecida com óleo de argã, rico em ácidos graxos. Eita! E vitamina E nutre, hidrata, fortalece e auxilia a recuperação dos fios que passaram com o processo químico. Ou sofreram com a ação do sol, má, cloro, proporcionando brilho e flexibilidade, tá? Modo de usar. Lavar os cabelos. Eu já lavei o cabelo com shampoo. Aplicar todo o conteúdo da ampola no cabelo úmido, do comprimento às pontas. Massageando o mecha por mecha durante alguns minutos. E enxado, tá? Repita a operação semanalmente. Bom, eu não vou usar ela sozinha, tá? Eu vou usar ela misturada. Eu já lavei o cabelo. O cabelo tá lavado aqui só com shampoo. E eu usei esse shampoo aqui da Novex, tá? O bloco de bambu. Eu tô amando esse shampoo. Esse shampoo, gente, como meu cabelo é ressecado, ele tá deixando meu cabelo super macio. Meu cabelo tá tão ressecado assim como ele era antigamente, tá? Graças a esse shampoo, tá, meninas? E ele virou o do meu queridinho. Quando acabar esse aqui, eu vou comprar o de azeite de oliva, que eu quero testar. Se eu me der bem com azeite de oliva também, então esse azeite de oliva vai virar um dos meus queridinhos que vão ficar sempre no meu uso diário, junto com o meu da seda, que eu amo, tá? Mas esse shampoo aqui eu recomendo muito, muito mesmo. O bloco de bambu. Já tem mais ou menos uns... um mês, é. Desde o encontrinho, que foi a... Nayara que me deu o kit, o tal de presente. Um beijo, Nayara. Que eu tô usando esse shampoo. E pode dizer a vocês que esse shampoo realmente faz o que ele promete, tá? O cabelo tá bem hidratado, bem fortalecido e bem macio. Eu não sinto mais o meu cabelo ressecado como era antes. Graças de shampoo. E tchau, vamos lá. Bom, eu vou usar a minha hidratação, tá? Que eu adoro também, virou uma das minhas queridinhas de hidratação, que é a Sperma City de Baleia, que já está no final. E eu vou comprar o shampoo, o condicionador dela e ela novamente, tá bom? Ela me custou R$13,00 quando eu comprei, né? E para o mês eu vou comprar ela. Então eu vou colocar dois, que é equivalente a duas colheres de hidratação. Eu vou colocar mais uma. Porque o meu cabelo me engana. E aqui ainda dá pra mais uma aplicação, tá? Cabou, cabou, cabou. Minha mãe também adorou essa hidratação. Adorou. Eu quando eu for na rua, eu vou comprar o shampoo e o condicionador. Eu não vi dela por aqui, vou procurar. Eu vou colocar o conteúdo da ampola todo junto com essa hidratação. Ela tem 15ml e eu usei mais ou menos um dedo. E ela é assim líquida, ó. Tem um cheirinho gostoso. Deixa eu pegar aqui. E depois vai embora. E eu cantando. Vocês gostam quando eu canto? Eu acho que não. Minha voz é horrível cantando. Vamos lá. Tua pele. Eu tô vindo tiaguinha, não tá? Então eu já botei todo o conteúdo da vasilha aqui dentro. Eu mexei. Mexeu. Diferente dos outros óleos de argã, eu tô sentindo o cheiro dela de hortelã. Qual é a minha mão que tá com cheiro de hortelã? Um cheirinho assim gostoso de folha, sabe? Gostosinho, gostei. Então eu vou misturar aqui no meu comboquinha, tá? Marisex que me deu. Minha comboquinha. Eu não tô usando mais aquela amarela, que é horrorosa. Então eu tô usando essa vermelha aqui. E eu vou comprar outra comboquinha pra poder tá usando o ene, porque aquela minha azul já tá... Eu piquei ela no lixo, tá feia, horrorosa. Então misturei aqui e ficou assim meia líquida. E assim mesmo que eu vou picar no cabelo, tá? Então, como a ampola pede pra você passar e massagear ela por alguns minutos e depois enxaguar, e essa hidratação pra ficar de 30 a 40 minutos no cabelo, eu vou deixar, tá? Um ins... Eu vou pedir... Oh, Ania! Tá? Não é ainda o que você... Não é ainda o que ela disse que ia mandar pra mim não, tá gente? Esse daqui quem me deu foi a Nayara. A Nayara também toda brincadeira. Toda a mão que me vê, me dá um pente. Dessa última vez que ela me viu, que foi o dia que ela teve aqui em casa, ela me deu... Cinco pente. Ai, meu pai! Essas meninas, não sei não. Então, assim que os pentes que a minha com a minha mandou não chegar, vocês vão ver muitos vídeos, né? Muitos vídeos, eu li cada vídeo com um pente diferente, né? Isso é pra não estar usando mais aquele banguela, tá? E pra quem perguntou onde é que tá meu pente banguelinha, que nunca mais vocês viram no vídeo, o pente banguela evaporou-se. Deram cabo nele, ele sumiu. Não tem mais tanto que eu procure ele. Então, eu acho que jogado no lixo. Então, vamos lá. Eu vou dividir meus cabelos. Como eu falei, meu cabelo tá lavado, tá úmido. E eu vou passar a hidratação em todo o cabelo, mecha por mecha, tá? Eu vou mostrar um pouquinho como é que eu faço. Eu faço assim. Tá, meninas? Quem tem cabelo oleoso, evita passar a hidratação na raiz, tá, meninas? Pra poder não não deixar muito o couro cabeludo encebado, tá? Então, evite passar hidratação, óleo, qualquer coisa que vocês vão fazer no cabelo, vocês evitem passar na raiz. Pra quem fica do oleoso, tá? Pra quem não tem, pode fazer como eu faço, tá? Eu meto na raiz mesmo e não quero nem saber. Então, vamos lá. Passar pra cá. Pega um pouquinho. E assim que eu faço. Ó, para meninas que perguntaram como é que eu faço e tudo, já tá sem assim, desse jeito. Mecha por mecha e luvando sempre, tão vendo? Desse jeitinho aqui. Depois que eu faço isso no cabelo todo, eu pego e coloco mais um saco plástico numa toquinha laminada, tá? Então, vou fazer assim. Eu vou aplicar no cabelo todo e depois eu volto. vou enxaguar e tudo, esperar o tempo, vou enxaguar, condicionar, tá? E com o cabelo secar, eu volto com o resultado da hidratação, tá minhas? Lembrando que eu acabei de retirar o ENER, tá? E aproveitei e vim fazer também essa resinha pra vocês. Então, até. Daqui a pouquinho, com o cabelo secar, eu volto com o resultado. Então, beijinho, beijinho, vai dar aqui o resultado da nossa hidratação, tá? Que foi com o nosso espermacite de baleia que não quer ficar na mão, ele quer ir pro chão, tá? Foi o nosso espermacite de baleia, tá bom? Mas, essa ampola aqui, tá? Da Avora, da Marroquinha, essa aqui, calma, minhas. Essa ampolinha aqui que eu ganhei de presente da minha Jaque, tá? Da minha linda Jaque. Outro beijo pra você, irmão. Né? Então, né? Eu falei pra vocês, eu passei no cabelo todo e eu deixei essa hidratação, tá? 20 minutos no bebelo, tá bom? Coloquei um saco e coloquei uma touca laminada. Deixei 20 minutos, enxaguei e condicionei, tá? E o resultado foi, o cabelo tá assim, bem brilhoso, tá, meninas? Olha como tá o cabelo bem brilhoso, acabei de secar, tá? Sequei no secador porque tá ficando frio aqui e eu não tava assim, de esperar esse cabelo secar natural e eu tava com... já me tremendo de frio, então, é... como a parte daqui de trás ainda tava molhada, eu peguei e fui sequei logo pro secador, tá? Então, o cabelo tá assim, esse brilho lindo, tá, meninas? O cabelo tá bem macio, bem leve, não tá aquele cabelo pesado, tá? Não tá com aspecto de um cabelo ressecado, tá? Ainda tô bastante o cabelo e eu gosto muito desse espermacite de baleia, dessa máscara, porque ela tira o volume, ela ajuda a diminuir o volume do cabelo, tá? Então, eu gosto muito dela por causa disso. Tá vendo aqui meu cabelo sem volume nenhum, né? Só que acabou de secar. Antigamente, quando ele enxugava, ele ficava... né? Aquela botanha aqui, assim. Mas é isso. Sub recomendo essa hidratação, tá? A prova disso, sem bajar, que gostei muito, 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 muito mesmo. Vou procurar por aqui pra poder comprar e usar ela, porque eu gostei muito, muito mesmo, por ter deixado o cabelo mais sedoso, né? Meu cabelo é muito ressecado, gente. Então, eu fico amando quando ele fica assim, sedoso desse jeito, né? Então, é isso aí, meninas. A resenha da nossa pola da avora, tá? Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui até o próximo. vídeo pra vocês, tá, meninas? E eu super recomendo essa tampolinha, tá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheio da Lili. Vai, vai.